Fala pessoal, Ramo Pucabau aqui e no EP passado iniciamos a segunda temporada com o Corinthians Fizemos algumas contratações e também estrelamos na Copa do Brasil Se você perdeu o EP anterior, eu vou deixar passando aqui no card E no episódio de hoje, continuando o Brasileirão, iremos enfrentar o Sport Recife em dois jogos Mas antes, deixe o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho que abaixa a lição em todas Assim vocês não ficam de fora de nenhuma novidade E também verifique, inscrição aqui no canal Deixa eu dar uma olhada aqui, o que tem de mensagem pra gente Ih, o Lua machucou, velho Eles querem negociar uma transferência do Nelly Cara, tem uns caras aqui que eu vou ter que tirar, né? Esqueci de tirar eles da lista, mano Cara, falar bem a real, aquele zagueiro ali não vai rolar não, hein? Olha o goleiro, né? É, esse goleiro aí... 19 anos, né? A gente tem o Kaique, né? Kaique, França Tá com 26, é A gente vai ter que contratar outro goleiro, né, mano? Eu vou vender esse cara aqui Vou ter que tirar os caras da lista, mano Deixa eu tirar os caras da lista aqui e já volto com vocês aí, mano Beleza, é que tinha chegado, né? A gente contratou os caras também e eu tinha esquecido de tirar da lista de transferência Senão fica chegando toda hora, hein, mano? Fica chegando coisa e é complicado Vai ser a Tirson aqui, acho que eu vou vender também, mano Deixa eu colocar ele na lista aqui Acho que é só isso aí, mano Vamos ver se os caras querem comprar esses refugues aí Depois a gente não vai ser... Não vai ser interessante, né, cara? Tipo completo Ô, zagueiro, se você armar de novo, eu vou arrancar o Cedain, velho Seu ruim Só arma no rolê, velho Bora Boa noite Boa noite Chora, né, mano? Amoreira Taque ela Vai sair o chute Ui, rapaz A bola A bola parece uma cobra Abriu ali pela direita Boa, Fabião E o juiz aponta o centro de... Deu latera Rapaz, tá... Eu não sei o que que é pior O meu O Corinthians ou o Sport Que tá feio o jogo, hein, velho Um joguinho feio Vai lá, mano O Roger Guedes não quer jogo Ó, o Jô tá ali, hein, mano Vou fazer o seguinte Vou colocar o Ali aqui Vou colocar o Jô lá Vai que o Jô faz um... Né? Sei lá, né? O Jô, de vez em quando, ele dá uns... Faz uns golzinhos, né? Às vezes... Vai começar outra vez O Jô... Nossa, que cagada Olha só Que grande artigo Ah, moa Ele faz o gol, mano Conseguiu afastar o... Diago Neves Mentira que ele fez o gol, cara Mentira que o Cássio aceitou essa bola, velho Ah, vai tomar banho, cara Que categoria Ah, vai tomar banho, velho Pelo amor de Deus Ah, vai tomar banho vocês aí, velho Pelo amor de Deus, velho Mano, não dá, velho Não dá Não dá Vou arrancar esse zagueiro aí Vai tomar banho Vai, passa ali Vamos, Juliano Pelo amor de Deus, Jô Chuta pro gol, então, Jô Ah, vai tomar banho Que passe de... Vamos fazer... Deixa de passe Chuta pro gol, então Pelo amor de Deus, cara Eu falo pra vocês Vai pegar a Libertadores Vai tomar coco lá Vai tomar coco na Libertadores Ah, é tomar Não consegue jogar com o esporte de Recife Vai, velho Não vou falar nada, não Não consegue, velho Não consegue fazer nada no jogo, mano Entendeu? Não consegue fazer nada no jogo Tchau, eu sou ruim Eu sou fedido Carniça O Lucomia acho que é melhor que você ainda Ah, tomar banho, cara Vai Tomar banho, mano É isso aí, mano Se não ganhar agora Se não ganhar agora Já é, Elvis Isso aí Bora Olá, amigos Sejam muito bem-vindos Uma boa noite A vocês que estão ligados Na nossa transmissão Não tem na casa dos caras, né Choveu muito hoje à tarde Tem que fazer 2x0 Bola enfiada pelo meio da defesa Não consegue fazer nada no jogo, velho Não consegue fazer nada no jogo Os caras estão se batendo sozinho 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 Não tem posicionamento, time Não tem posicionamento Entendeu? Não tem posicionamento, time Não tem Não tem Pra que posicionamento? Pra quê? Pra quê? Não precisa Não precisa, não Não precisa posicionamento Não precisa, não Joga do jeito que vocês quiserem, então, velho Joga do jeito que vocês quiserem Aí fica batendo cabeça aí, ó Não acertou um passe no jogo, cara Pelo amor de Deus Ah, tá louco, Jogo Dá licença, Jogo Deixa eu jogar também, Jogo Deixa eu jogar também Deixa eu jogar também Tá roubando pra caraca pros caras, velho Pelo amor de Deus Tá louco, cara O jogo tá passando a mão na cara, velho Deus do livre, cara Não consegue fazer nada O jogo, o jogo, ele tá forçando você a errar Ah, dá licença, cara Só um cara que joga aqui, mano Ainda dominou daquele jeito ainda Ah, louco Máquina fazendo gaiola, cara Pelo amor de Deus É, tá na retranca, é isso aí que dá Vai, vai, vamos, Guedes Vamos, Guedes Cacete Cacete É isso aí, ó Que eu quero É isso que eu quero, mano É isso que eu quero É isso Por que vocês não jogam assim Por que vocês não jogam assim? Ah, louco, cara Porra É só isso que vocês precisam fazer, mano Vocês não fazem, mano Caraca Que jogada, mano Ó Dá de calcarar pro cara Mede dois Ah, louco, tio Já falei pra vocês Não vou morrer de forte desse jogo ainda Qual goleirão tattoo? Ah, ah, ah O goleirão tattoo, rapaz Aí, vamos lá Ali Falta Ele chegou com tudo e acabou Tinha que não ia dar, não O juiz não mostra o cartão Mas o jogo está ficando quente, hein Vai Juliano Nossa, Juliano Desapreendeu a bater falta? Aparei o sufoco, conseguiu, né Correu Correu aonde? Galera, chegou no segundo tempo a jogar, né Porque no primeiro tempo nem entrou em campo o time Deus do livre Ó o Flamengo, véi O Flamengo perdeu, mano Pro Fortaleza, cara Caraca, tiozão Ó, o que que passou, então A nós Vixe, vai pegar o Atlético Mineiro Santos E o Fortaleza, mano O Flamengo perdeu, tio Aí o Palmeiras passou Grêmio São Paulo Internacional Pô, véi O Flamengo, cara Foi campeão na temporada passada E isso aí já deu aquela caída, hein Que zica, hein O Atlético Mineiro é pesado, hein Bom, galera Finalizando aqui Mais um vídeo de Master Liga Conseguimos a classificação Para as quartas de final da Copa do Brasil Pô, Flamengo perdeu, hein O Flamengo não aguentou, não O Fortaleza E no próximo episódio Vamos pegar o Atlético Mineiro Jogo pesado, hein, cara E ali na Libertadores também, cara Já vai estrear na Libertadores No próximo episódio Não sei o que que é Que deve ser time lá da Argentina Lá ou do Uruguai E vamos ver, né, mano Estrear na Libertadores aí Porque, cara Fala bem a real O time tá fraco, hein O time quase tropeçou ali No Sport Recife Tem umas peças Que a gente contratou Esse meu zagueiro aí Deus me livre Não, não rola Coloquei o Gil lá Já deu uma Já deu uma estabilizada Na nossa zaga lá Porque, velho Esse zagueiro só tromba, cara Se gostaram do vídeo Deixe o like Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Clique no sininho Que é a base de seleção em todas Assim vocês não ficam de fora De nenhuma novidade E também verifique Se inscrevam aqui no canal Olha, galera Grande abraço E até a próxima